Olá! Daqui a bem pouco tempo, talvez tenhamos condições de substituir braços, pernas, coração e fígado por órgãos artificiais biônicos. Tudo isso pode ser possível, porque estão sendo desenvolvidas pesquisas nesse sentido. Na verdade, a ciência estará tornando realidade o que já existia na ficção. Nos anos 1980, uma série de televisão chamada O Homem de 6 milhões de dólares já abordava a possibilidade de substituição de órgãos por equipamentos biônicos frutos da tecnologia. O que nenhuma tecnologia pode substituir é o cérebro, o órgão que armazena a nossa experiência de vida. Com o envelhecimento do cérebro, passamos gradualmente a perder referências. Em um determinado dia, deixamos de existir, pois todas as memórias se foram. Mas é possível evitar ou retardar o envelhecimento do cérebro e chegar com saúde e vitalidade até os 90, 100 anos? É sobre esse assunto que eu converso agora com o psiquiatra Juarez Calegaro. Bom dia, professor. Bom dia. É possível chegar aos 100 anos sem envelhecimento cerebral ou com baixo envelhecimento? Há um consenso hoje de vários grupos que treinam médicos em longevidade, na saudável, eu acrescento, e criativa, a aumentar não só a quantidade de anos e a perspectiva de mais de 100 anos, mas também garantir a saúde mental. Então, isso, por exemplo, você mede hoje uma substância chamada telomerase. São tubinhos que, quando a gente nasce, tem 5 mil desses cilindros que podem ser vistos no microscópio. Isso é no gen, né? É na estrutura genética, na ponta do gen nós temos essa. Isso. E, medindo isso, quanto mais a pessoa está com estresse, depressão e ansiedade, que pode ser medido por testes, diminui esses cilindros. Quanto mais diminui esses cilindros, menos a pessoa vai viver. Agora, já existe uma tecnologia para aumentar esses telômeros, aumentar os cilindros, que se chama tecnologia REAC. Qualquer pessoa pode colocar esse termo REAC, que vai encontrar em inglês, né? E tu sabe até, em português traduzido, né? Tu pode até citar o... E quais são as causas maiores do envelhecimento do cérebro? Pois, essas três já são bem comprovadas. Depressão, estresse, depressão e ansiedade. É uma sequência. Só que o estresse, ele pode ser causado por 5 pacotes de nutrientes, de fatores, que podem perturbar a nutrição do cérebro. E, segundo lugar, podem perturbar também por interferência de substâncias tóxicas que impedem a boa ação desses nutrientes. Ou seja, por um lado, intoxicação cerebral e, por outro lado, falta de nutrientes. Falta de nutrientes. Ou seja, você é agredido e não se defende. É, então, quanto mais o déficit de nutrientes, excesso de poluentes nesses 5 pacotes de fatores do ambiente, mais a pessoa faz o estresse, depressão, ansiedade. Quais são esses 5 pacotes? É. Primeiro, eu vou dizer uma coisa importantíssima. Claro, claro. Que é que a depressão oficialmente é reconhecido pela Universidade Subtantham, que ela triplicou nos últimos 20 anos em todo o planeta. Nossa. Então, nós estamos envelhecendo cerebralmente mais rápido. E, junto com ela, triplicou o Parkinson e o Alzheimer, que é problema de memória e de motricidade. As duas têm ligação? As três têm ligação. Depressão, Parkinson e Alzheimer. Todas as três doenças têm como causa estresse, depressão, que avisa com antecedência muitos Alzheimer e muitos Parkinson. Ou seja, a depressão está ligada diretamente com Alzheimer e com Parkinson. Tudo está interligado. E, por trás de tudo, o estresse causado por déficit de nutrientes e excesso de poluentes desses 5 tipos. Quais são? Agora, só pergunta. Pois é, quais são os 5 tipos? Então, tem fatores físicos. Então, vou recitar rapidamente. Luz, temperatura, eletricidade, som e... E elementos tóxicos vão ser os 5, não é, graças? São fatores externos. Ah, e magnetismo. Ah, sim. Magnetismo, tá? Então, são os 5. Bom, depois tem 11 fatores químicos, que é que tu pode... A gente aprende nas faculdades, aprende no colégio já. Glicídios, protídeos, lipídios, vitaminas, sais minerais, aminoácidos, fibra, flora, água, oxigênio. O gás carbônico, por incrível que pareça, gás carbônico, né, que o gás carbônico melhora quando tu faz exercício, aquele banho de gás carbônico aumenta a circulação, multiplica os vazinhos no teu cérebro pra te ficar mais jovem, viu? E, finalmente, o ozônio. O ozônio é uma coisa que a gente fabrica também dentro, numa dose ótima, o ozônio, ele rejuvenesce a gente. É por isso que existe até ozônio-terapia em vários lugares do mundo. No Brasil estamos tentando entrar agora. É, em outros países já permitido pelo governo, né? Bom, e esse é o segundo grupo. Depois tem o terceiro, que é os fatores fisiológicos. Hoje tem 80 universidades estudando a microbiota, que são colônias de células que vivem na nossa pele, no nosso intestino, no pulmão, não é? E isso dá um total de 10 elevado a 14 zeros, que a gente diz 10 elevado a potência 14. É, hoje se sabe que o número de bactérias, numericamente falando, em relação a células do corpo é 10 vezes maior. Então existe até aquela brincadeira, já que para cada célula do nosso corpo existem 10 de bactéria, nós possuímos as bactérias e as bactérias não possuem. E esses fatores de agressão externa, então, já mostram que nós temos que nos expor a elementos saudáveis, né? Respirar bem, atividade física boa, alimentação boa, todos esses elementos. Nós temos que pensar que as bactérias têm aquelas que são nutritivas e as tóxicas. Então o equilíbrio delas, que a gente chama, não é? Quando está bem, é o biose. Quando está mal, diz biose. Ou seja, a ecologia interna. Isso é ecologia. Além das bactérias, tem vírus, fungos, protozoares, parasitas. Bom, isso tudo faz parte do mundo biológico, pacote biológico de fatores que podem ser a favor ou contra a nossa longevidade. Bom, depois tem os fatores psicológicos. O mais comum, que eu só vou citar um aqui, pouco consciente, é o impacto da televisão. A televisão, desde criança, as crianças assistem muito programa de televisão. Então, estimula na criança níveis de aspiração muito altos de consumo. Ah, entendi. E o nível de realização, o poder de compra deles, de satisfazer e concretizar os seus sonhos, é pequeno. Quanto maior a distância entre o sonho sonhado e o sonho realizado, maior o estresse que vai envelhecer antes do tempo. Claro, de frustração. E gerar todas essas doenças que eu falei. Nós já não temos cidadãos, nós temos consumidores, mudou o enfoque. Então, essa é a última, e a última é o estresse, também não é muito citado, porque não interessa aos conflitos de interesses, principalmente interesses que ganham dinheiro fabricando doenças. Claro. Então, é o seguinte, tu imagina um casamento. Promete ser leal na alegria, na tristeza, saúde, doença, riqueza e pobreza? Sim. Agora, depois vai concretizar o que prometeu? E muitas vezes a prática é diferente da teoria, não se cumpre os termos do contrato. Essa distância entre o prometido e depois o cumprido, tu chama estresse e duplo vínculo, porque no plano verbal tu prometeu ser companheiro. Claro. No plano comportamental tem uma contradição, está puxando tudo para o seu egoísmo. Então, e o terceiro fator aí é que a pessoa prejudicada vai reclamar da prejudicante e a prejudicante contesta dizendo, não, não, estou te oferecendo o melhor dos mundos possíveis. Isso acontece na família, na empresa, no governo e no sistema educacional. Em todas as áreas. Então, nas quatro instituições básicas da sociedade, existe muita mentira, muita promessa que não é cumprida. E isso causa estresse que envelhece e adoece antes do tempo. Nos casais, inclusive, existe aquela visão que o casamento é uma relação a três, né? O homem, a mulher e o casal. E hoje isso não está visto assim. Hoje o casal existe pouco, existe o homem e a mulher. Mas o grande problema é botar a culpa das doenças, muitas vezes na família, quando a família é vítima de um sistema de pesquisa dirigido pelo governo, que gera um ensino dirigido pelo governo, que gera aplicações para tratar, prevenir e aperfeiçoar, que são mentirosas. Esse é um problema mundial e isso explica por que triplicou a depressão, não é? A ansiedade, não é? O estresse e por que está havendo cada vez mais violência. Quer dizer, educação para a saúde e para a segurança não está funcionando no planeta inteiro. Com certeza. E o problema está no estresse de duplo vínculo. Os líderes prometem uma coisa e puxam depois para o seu assado. É o casamento, é como no casamento. Esse é o grande problema da humanidade. E nós então temos que começar com a TV educativa, que vai ensinar educação para a saúde e para a segurança em todos os níveis. Desde a família, empresa, governo e sistema educacional. É verdade. E isso está gerando, no médio prazo, a depressão, porque esse é o estresse. Isso vai gerar a depressão. E a ansiedade, que é a insegurança. Ah, que é a insegurança. E como é que isso vai chegar no Alzheimer do Parkinson? Porque nós estamos falando em longevidade, em ficarmos vivos mais tempo. Mas ficarmos vivos 20 anos com Alzheimer e Parkinson é uma morte em vida, né? Então assim, como é que esse processo acontece? A primeira morte é a morte emocional, que é a depressão. Depois a morte cognitiva, que é o Alzheimer. Sim. Depois a morte biológica, que começa que tu não consegue nem mais caminhar. Que é o Parkinson. Então, a pessoa, se ela envelhece, não tem sentimentos, está morrendo sentimentos, não tem mais ideias e ainda começa a arrastar pé, isso é a qualidade de vida deteriorada. E o pior, primeira geração, isso é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, primeira geração que vai viver menos do que antes. É essa geração que vem aí. Porque os erros desses cinco fatores que eu te falei, são tão grandes que já está afetando as crianças no útero materno. A gestante já está errada nesses cinco fatores e já está preparando para todo esse envelhecimento lá. Vai repercutir no envelhecimento. Envelhecimento dessa mesma criança, ela vai ter todos esses problemas porque já começou o erro lá na infância. Entendi. Sim, porque na verdade, na vida uterina, é que vai ser montado o cérebro. E o cérebro montado errado pela má nutrição, pela nutrição com toxinas. O ar é poluído, a água é poluída, o alimento é poluído, a comida é mal selecionada, a pessoa come qualquer coisa. Hoje está se preocupada, as mulheres, em ficarem magras. Ou seja, elas se subnutrem durante a gestação porque elas estão em preocupação estética em relação a si mesmo e nem em relação à vitalidade e à saúde do seu filho. Isso vai montar uma geração que já começa numa grande desvantagem neurológica e intelectual. Isso acaba afetando o intelectual também. A nossa bandeira, ela tem o privilégio. Ela diz assim, Ordem como meio, progresso como fim, inspirada num filósofo francês. Bom, agora, o que aconteceu? No mundo todo, o pessoal esqueceu que ordem como meio é necessária para atingir um fim, que é o progresso. O que é o progresso? Pela definição da Organização Mundial da Saúde, saúde é um bem-estar físico, mental e social. Ora, se não é felicidade, e é sinônimo de progresso se tu acrescenta mais bem-estar físico, mental e social para a humanidade. Ok. Antes de continuarmos a nossa entrevista, vamos à nossa dica da semana. Hoje a dica de receita do Viva Bem vai tratar sobre o bem-estar do cérebro. Doutor José Erineu, que vai nos ensinar. Doutor, que receita é essa? Nós vamos fazer uma receita para ajudar na vitalidade do cérebro e para quem já tem doenças neurológicas, ajudá-los também. É uma sobremesa bem gostosa e excelente. Nós vamos usar primeiro o mamão. O mamão vai ser a base da nossa sobremesa. Você pode também usar de café da manhã. O mamão, ele além de ter beta-carotenos, ele tem enzima digestiva, que é a papaina. O nome papaina vem exatamente do mamão papaya. A papaina é uma enzima digestiva de proteína. E depois, na maturidade, você sabe que a nossa produção de enzimas digestivas baixam. Então, tudo aquilo que tem enzimas, frutas principalmente, tem que ser usado em abundância na maturidade para ajudar. Então, nós vamos usar o mamão. Nós vamos usar outra coisa também, que é o abacate. Nós vamos picotar. Vamos deixar o mamão aqui de lado. E vamos colocar o abacate. Eu já cortei ele. Nós vamos picotar o abacate. Por que eu estou usando o abacate? Porque o abacate tem gorduras monoinsaturadas, que são ótimas para nutrir a membrana dos neurônios. E ele favorece a absorção dos carotenoides, que são vitamina A. Que, aliás, o mamão tem vitamina A. Tudo que é laranja e amarelo, a cor da vitamina A é amarela. Os alimentos têm a cor dos seus elementos. A vitamina A, então, que tem dentro dos alimentos como cenoura ou o próprio mamão, tem vitamina A. E o abacate vai favorecer a absorção. Você vai ficando bonito, né? Além de ser quase um prato patriótico, porque ele é verde e amarelo. Está certo? Diferente dos pratos vermelhos. Então, nós temos aqui... Olha que bonito que fica. E o que nós vamos colocar por cima? Nós vamos usar, para completar, as oleaginosas. As oleaginosas, nós temos a castanha do Pará como exemplo e as nozes. Eu vou usar hoje as nozes. Eu gosto das nozes, porque as nozes, elas têm até o formato do cérebro. Então, você já está usando, como dizia o Rudolf Steiner da antroposofia, e o Goethe, a forma já diz a função. A forma do martelo e a forma do prego. O prego, os dois são ferro, mas a forma é que vai dizer a função. O que nós vamos fazer? Nós vamos picotar. Você pode usar assim, você pode fazer, tá? Ou você pode usar um pilão, por exemplo. Outra maneira de fazer é pilando, tá? Quando você pila também, é uma outra maneira de fazer. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. São as duas maneiras, ou picotada ou no pilão, tá certo? Vamos usar o picotadinho aqui. Você vai usar as nozes, porque elas têm ômega 3. O ômega 3, qual é a função do ômega 3? O ômega 3, ele funciona para abrir a comunicação da célula com o mundo exterior. Nós vamos enrijecendo os nossos neurônios, a capa dos neurônios. E o ômega 3 mantém a fluidez da membrana neuronal. Então, para Alzheimer e para Parkinson, ela é excelente. Então, nós temos aqui, olha só que beleza, que nós já fizemos, uma bela sobremesa. O que vai ser o nosso toque? O nosso toque final vai ser o amaranto. O amaranto é excelente para, você encontra em supermercado ou em loja de produtos naturais, para baixar o colesterol. Se você tem um nível acima de 210, 220 de colesterol, já está na hora de se cuidar. E alimentação e atividade física são fundamentais. Então, o amaranto aqui nesse quadro vai evitar trabalhar com a gordura ruim. Então, você está dando gordura saudável e está tirando gordura ruim, porque o cérebro, a membrana neurológica é totalmente de gorduras. Então, isso é importante. Essa, então, é a nossa dica para o cérebro. E lembre-se, cuidar da saúde é um prazer. Continuamos conversando agora com o psiquiatra Dr. Juarez Calegaro sobre como evitar ou retardar o envelhecimento do cérebro. Professor, quais são as atitudes, então, para ajudar o cérebro a não envelhecer? Sim, uma atitude saudável é estar por dentro da mais avançada tecnologia do campo físico hoje, que é o REAC. O REAC, ele aumenta, por exemplo, a telomerase, que eu disse para longevidade. Segundo, ele combate o estresse também, combate a depressão, combate a ansiedade. E é um tratamento bem mais, a metade do preço do tratamento que está aí, também físico, que é o TMS, que os psiquiatras estão usando aí. E ele é muito rápido, não tem nenhum efeito colateral, pode ser dado até para gestante, para criança, para bebê, até o idoso. Faz uma prevenção, portanto, ligada à longevidade saudável e criativa, porque aumenta uma coisa também chamada beta-3-tubulina, que aumenta muito a inteligência. E a outra, por exemplo, é a tirosina hidroxilase, que aumenta a produção de dopamina para tratar e prevenir Alzheimer, e distúrbios psicomotores, de modo geral. E ao mesmo tempo, 30% das depressões, que não adianta nenhum remédio, esses inibidores de recaptação do cérebro não adianta, esses aí, ele produz a substância chamada dopamina no circuito do prazer. Porque o circuito do prazer, quem comanda ele é a dopamina, não é? E quando tu combina com o ômega 3, que tu falaste aí, o ômega 3 aumenta o equilíbrio entre receptores de dopamina tipo 1 e 2, no centro, que modifica as atitudes da pessoa para ela ver mais o lado, assim, ó, agradável de si, dos outros e da vida, ao mesmo tempo pegar mais amor a si, aos outros e à vida, e diminuir com isso, ver o lado desagradável, só de modo exclusivo, que é o caso da depressão, e que aumenta, então, a dor, o temor e o rancor. O temor é o nome científico, temor é a ansiedade, e o rancor de agressividade. Então, diminui, né, dor, temor e rancor, resumindo. E aumenta a paz, felicidade e amor, a si, aos outros e à vida. Isso aí é uma maneira de, essencial de melhorar a qualidade de vida. O REAC é uma tecnologia desenvolvida pelo Dr. Salvatore Rinaldi, na Itália, né, e entrou no Brasil, é o primeiro país da América Latina que tem esse tipo de aparelhagem, que faz um tratamento, que não cabe aqui detalhar, né, mas que faz essas melhorias. E outra coisa que o senhor falou também foi essa questão, o cérebro trabalha com risco e oportunidade, ou seja, quando ele sente a ameaça, ele desenvolve isso. Então, essas informações que nós estamos tendo hoje, de excesso de agressão, também entra num circuito de realimentação da agressividade, né? Sim, sim. E fora de uma tecnologia dessa, uma tecnologia de ponta que há recém está entrando no Brasil, quais seriam as atitudes que as pessoas poderiam tomar para ajudar a combater o envelhecimento cerebral e as doenças que, como o senhor falou, a partir do estresse, da ansiedade, da depressão, vem o Alzheimer e o Parkinson e a morte, precoce, né? Sim. Quais seriam as atitudes que o senhor acha que deveriam ser tomadas para melhorar? Bom, a primeira coisa também é não se deixar levar pelos grupos interessados em denegrir a importância do REAC. Por quê? Porque o REAC já foi o primeiro que merece um enorme elogio, foi a Anvisa Brasileira, do Ministério da Saúde, que reconheceu o primeiro que é dos Estados Unidos. Estados Unidos em seguida. Então, o Brasil tem o mérito de ser o primeiro a implantar a tecnologia avançada em todas as três Américas. Eu tive a sorte de ser o primeiro psiquiatra a preconizar isso nos congressos e alunos meus já estão com uma casuística de 300 casos, né? Que é o doutor Bekele de São Paulo, meu aluno. É extremamente competente. Então, é importante ver isso. Agora, os outros fatores, então. Vamos pegar uma coisa simples aí de manhã, junto com a tua batida, né? Eu tenho também lá, posso oferecer gratuitamente para quem quiser, pode receber a lista de uma batida que eu tenho, mais sofisticada, que pode variar à vontade, muitas coisas dessas, mas inclui isso. Essa, não, você pode... é bem complicada, né? Então, o tempo é curto. Pode ficar à vontade, se vocês quiserem, tu pode dar o telefone, né? E elas, então, poderão gratuitamente. Bom, a outro ponto é o seguinte. O ovo caipira, o ovo eu fui primeiro a lutar no Brasil pelo ovo caipira, né? O ovo caipira, hoje, 10%, inclusive, de toda a verba de reforma agrária no Brasil, o governo está dando 10% para a reforma agrária orgânica. 90% é para a reforma agrária. Essa outra que inclui adubos e que eu não recomendo adubos e nem, por exemplo, rações de milho e soja não convêm. Isso aí produz uma série, por exemplo, estraga a tireoide, viu? Quem toma derivados de soja, isso está comprovado. E se uma mãe, ela está com o TSH acima de 2, que é um exame de laboratório com os convênios, ela aumenta a criança ter problema de retardo mental. Então, essas crianças estão tendo retardo mental aí porque está havendo um abuso do uso de soja em tudo, entende? Isso é importante que o Ministério da Saúde tome uma providência a respeito disso. Infelizmente, o agronegócio é uma fonte de renda muito grande para o país. Mas, pelo menos, o que deixe, então, a elite brasileira, aqueles 10% da verba do governo, proteja a elite para salvar o resto da população. Porque, então, a elite mais bem formada, através da TV educativa, poderá preservar os seus filhos para depois salvar o Brasil. Dar aos melhores o que há de melhor para salvar o resto. Enquanto o país está tentando se salvar economicamente e se destruir em termos de saúde e longevidade criativa. Claro. Então, o ovo é o seguinte, ele é um alimento mais perfeito que o leite materno. Assim que a mãe deixa de amamentar, a primeira coisa que tem que ensinar para o filho é comer o ovo. O ovo, a cardiologia vinha proibindo, agora está permitindo cada vez mais, né? Quando você toma com vitamina C, por exemplo, a cerola que o Brasil tem, né? Um copo de cerola no Nordeste tem 5 gramas de vitamina C. Nossa, é uma dose altíssima. E ainda produz duas vezes por ano. Uma reforma grave poderia fornecer coisas desse tipo para o ovo e vitamina C. Claro, que a vitamina C é um grande protetor neurológico. É, a vitamina C, por exemplo, ela melhora a respiração da célula, melhora a capacidade aeróbica do cérebro. Então, a pessoa que não pode fazer muito exercício, toma mais vitamina C, pode tomar, tem pessoas que tomam, por exemplo, depois dos 65, o bom mesmo é tomar de 3 a 9 gramas por dia. Isso é recomendado por um livro do Abraham Ofer, que é o pioneiro nessa área, no Canadá, foi a maior autoridade no estudo da vitamina C em longevidade. Escreveu um livro chamado Smart Nutrients, que fala sobre isso. Então, só essa combinação de ovo com vitamina C, dando para todo mundo, tomando de manhã, evita a fadiga mental, viu? Também, porque ela vai produzir os hormônios que ajudam a sair do estresse, a exaustão adrenal, que é um estresse que 95% das pessoas estão tendo, viu? E 5% negam. Nós vamos trazer o professor de novo e nós agradecemos muito. E você sabe, então, que o Viva Bem fica por aqui. Não se esqueça que na próxima semana nós temos um novo encontro e até lá. Música Música Música